Gente, pera... Tudo bem com vocês? E hoje... E gente, é como vocês podem ver aqui... Ah, eu não sei, acionei o oi, né? Mas eu já deixo o like. Eu tô aqui com a minha mamãe. Oi! E hoje eu vou assistir o filme da Barbie, gente. Olha isso, gente. E eu vou levar a Nina, que por isso que eu já separo até uma colherinha pra ela, né? Então vamos lá, Nina, Nina, Nina. Olha, gente, eu vou colocar na Nina. Nina... Gente, e eu tô muito animada pra assistir. Peraí... Aí, gente, eu vou levar também uma bolsinha, que é pras duas. É... E claro que tem que ser uma bolsinha rosa, né, gente? Porque se não, aqui não é a combinar com nada. Olha, gente, o meu mercadinho, ó. Mas eu vou levar um suquinho de uva. Que dá Barbie, né? É o milkshake que dá Barbie, gente. Essa calça, que eu acho que tá bem calor, mas só que eu vou levar, né? Vai que... E... Deixa eu ver. Eu vou levar, gente. Ah, eu também posso que eu leve esse suquinho. Vou trocar. Vou levar esse brinquedinho. E esse daqui, gente. Agora eu vou colocar aqui dentro. Gente... Ai, peraí. Olha isso. Ai, como que a moça tá gordinha. Então vamos lá. Oi, e qual fêmea você deseja? Ai, não, mamãe. Essa mulher tá aqui bem caro na minha cara. É verdade. Ô, moça, você não tá vendo que a gente vai assistir o filme da Barbie, não? Ai, mamãe. É, moça, é o filme da Barbie. Nossa, que carota. É mal educado. Ah, então tá bom. O filme da Barbie ingresso pra três pessoas. Eu já vi que essa mulher é burra, viu? Não pra cinco anos. Você não tá vendo, não? Não segue. Ingrresso pra quantas pessoas? Três, moça. Nossa, que... Meu Deus do céu. Vai querer pipoca? Não. Que eu vim aqui no filme pra... Pra comer... É com barriga aqui vazia. Sim, moça, eu vou querer uma pipoca. Pequeno. Nossa. Acho que eu aterro. Toma, Júlia. Obrigada, mamãe. Mas... Tem mais alguma coisa? Um pop-it. Nossa, um pop-it. Tá, vai, um pop-it. Ô, o Disney, você traz um pop-it aqui? Tá, um pop-it. Pelo amor de Deus. Tá, mas... Júlia. E quanto que deu? Ai, peraí... Cem reais! Oi? Isso mesmo. Tá, burra. Cem reais. Só um pop-it e uma pipoca. Cem reais. Tá. Ai, filha. Toma, vamos que eu não aguento mais. Gente, gente, entramos no cinema. Gente, peraí. Ai, meu Deus. É pra que eu feche. Ai, gente. O que mais é bom? Aqui é aonde que dá pra deixar os cachorros. E aqui eu vou pegar a Júlia, né? E a pipoca. Que vamos assistir. Tchau. 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 Oi, Barbie. Posso ir pra sua casa à noite? Claro. Não planejei nada demais. É uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia, ensaiada e uma música tema. Devia passar lá. Legal. É o melhor dia de todos. É o melhor dia de todos. E ontem também, amanhã também vai ser. E todos os dias de hoje até a eternidade. O teu papo é muito legal, então... E eu já perco, amor. Seu gostado, se gostou, já deixou o seu like e se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Há acontecido coisas que podem ter a ver. Banho gelado, caí do telhado. E meus calcanhares estão no chão. Pé chato. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar pra sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora, a escolha é sua. Eu primeiro. Salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. Closer I am fine. Closer I am fine. Eu vou com você. Ok. Uau, esse é o mundo real. O que está acontecendo? Por que esses homens estão me olhando? É, eles também estão me encarando. A Barbie no mundo real? Isso é impossível. Se alguém souber, podem acontecer coisas estranhas com o nosso mundo. Isso seria... Catastrófico! A gente não brinca com Barbie desde que tinha uns cinco anos. Ninguém descansa até essa boneca voltar pra uma caixa. Os humanos só têm um final. Pegue a Barbie! Ideias vivem para sempre. Não, eu não vou deixar que faça só uma apendicectomia. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Posso falar com um médico? Você está falando com um. Preciso de uma caneta. Não. E de um bisturi? Tem um ali. Alguém aí chama a segurança. Doutor! É Gobind, se você ainda tem dúvida.